Na sexta-feira, 13 de setembro, uma série de incêndios supostamente criminosos mobilizou o corpo de bombeiros de Guaxupé e assustou moradores de diversos bairros. Incêndios ocorreram no Jardim Planalto, no Centro, no Jardim Aeroporto, no Parque dos Municípios, além de pontos da MGC 491 e BR 146. O combate ao fogo, que durou da manhã de sexta até a madrugada de sábado, consumiu mais de 6 mil litros de água e destruiu cerca de 5 mil metros quadrados de vegetação. Ao longo da semana, foram registrados 39 focos de incêndio em oito municípios da área de atuação do segundo pelotão de bombeiros. O pior caso ocorreu em Arceburgo, onde um incêndio iniciado em São Paulo cruzou a divisa, destruindo matas nativas, vegetação e fauna. Bombeiros, defesa civil, moradores e aviões do governo de São Paulo tentam conter as chamas, mas áreas de difícil acesso dificultam o combate direto. Os bombeiros apelam à população para evitar queimadas, alertando sobre os perigos e as consequências legais e ambientais desse ato.